Não é possível um povo tão bandoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena. Legenda Adriana Zanotto